Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo hoje. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, não me conhece ainda, prazer, sou o André, sejam todos bem-vindos. Olha só, hoje nós vamos acompanhar algumas previsões da médio paranormal Atânia Macedo, que vocês conhecem aqui do nosso canal, que sempre fazemos lives com ela, e hoje ela vai trazer algumas previsões sobre alguns participantes aí do BBB24, isso mesmo, que está entrando aí na reta final. São previsões bem impactantes, ela falou sobre o futuro de cada participante no programa, então acompanha aí as previsões de Atânia Macedo, e aproveita, não deixa de se inscrever em nosso canal, ativa as notificações, dá seu like, deixa seu comentário aqui embaixo, aproveita e escreve aqui nos comentários. Qual que é a sua cidade? Qual é o seu estado? Quero saber até onde meu vídeo chega, é isso mesmo, então comenta aqui que eu vou ler seu comentário, tá? Eu estou aqui em São Paulo, capital, e você está onde? Escreve aqui, ó, que eu vou ler seu comentário, tá bom? Então fica ligada no nosso canal pra acompanhar as previsões de Atânia Macedo, roda aí. Eu fico assim, eu estou esperando a hora disso ser tudo esclarecido, e uma pena que a gente não tenha liberdade, a liberdade de expressar o que a gente poderia estar alertando ao povo de Marajó, ao povo do Brasil, aos governantes que deveriam ser levantadas as cadeiras pra fazerem algo que está muito claro e que não estão dando importância como deveria há muito tempo, não só pelas nossas previsões, porque a gente, né, eu sempre falo, somos, não somos assim, eu pelo menos, né, que não tenho um canal, não tenho essas coisas pra ficar falando, nem pra divulgar, ter o crédito, né? A gente faz aqui, a gente fala, a gente registra, mas quem somos nós, quem tem que levantar da cadeira e ver o que está fazendo são os nossos empregados, que são os políticos, que a gente paga o salário deles, que a gente tem a autonomia de exigir que eles tomem a providência. Com certeza, né? O que aconteceu lá e o que acontece, não só lá, não é só lá, não. Eu vi outros lugares fazendo a mesma coisa. E eu me preocupo também, já falando, André, que eles estão me dizendo aqui, que pode haver um falecimento de alguém ligado a essa área, meio ambiente, ou alguém que está se metendo, ou alguém que vai ter um falecimento. Alguém que está investigando, assim, no caso? Você se lembra que teve aquele caso que o pessoal entrou na Amazônia? Não foi aquele... A gente até falou sobre o assunto, a gente falou tudo, a gente fez a previsão, a gente falou sobre tudo, os detalhes a gente falou aqui, como ia tudo se desenrolar. Pois é, vai acontecer. Tá. Vai acontecer uma morte, vai acontecer, sim. Eu vejo uma morte em relação a... Eu não sei se é a Amazônia ou é desse local, mas é uma morte em relação a meio ambiente. Está muito claro aqui a informação dos mentores. Entendi. Semelhante com aquele caso dos dois... Das duas pessoas que morreram lá na Amazônia, né? Que a gente até fez na live. Sim, sim. Porque muita gente vai ser cobrada, muita gente vai ser cobrada, muita gente vai ser descoberta. Muita coisa que não existe, só tem fachada, que está servindo para outras coisas, que são gravíssimas e a gente não pode... Que pena. Oh, meu Deus, que pena. Porque eu queria mais abrir meu coração para tudo isso. E falar... Nem tudo pode ser falado. Não só como médium, como espiritualista, como paranormal, mas também como terapeuta, que você sabe, a parte de canalista, a parte de comportamental, que é a minha área, e ver que o emocional desses seres pequenos, né? Como é que está essa... Como é que vão... Que cidadão de você é esse? Cidadãs vão crescer? Com que mente? Com que cabeça? Passando por tudo isso, André? Passando por toda essa coisa, esse tipo de situações. Situação, né? Então são... Sabe? Então eu alerto também para esse período de 2024. Já no finalzinho da Lua e começo também de Saturno, a questão da nossa mente, temos que ter cuidado com a nossa mente. Porque é tanta coisa que a gente vai ver, tanta coisa que a gente vai saber, e o medo também que outras pessoas estão implantando, né? Outras pessoas que estão fazendo previsão, estão implantando o medo, 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 medo. Porque o que eles querem é implantar o medo, realmente, né? É o medo. Eu acho que cada um tem que viver a sua vida. Eu acho que a espiritualidade é o ponto de partida. Você se conhecer, conhecer seu... Sabe? As suas coisas, o que você sente, o ambiente que você vive, as coisas que você quer para você. Sem ficar muito dando essa importância. Muita coisa maluca que estão dizendo por aí, que eu fico impressionada. Eu acredito na astrologia, acredito na numerologia, acredito na mediunidade, acredito na minha paranormalidade, mas também eu não posso deixar de ver, com a minha espiritualidade, as coisas que estão acontecendo na mídia. Porque agora todo mundo é evidente, todo mundo é sensitivo, todo mundo é astrólogo, e todo mundo é numerólogo, vai falar uma coisa que não tem base. Nós assistimos e a cada dia a gente vai se surpreendendo com as besteiras que estão falando. Sem nenhum conhecimento de causa, o que mais me assusta, e assusta os meus colegas, e outros médios também que fazem parte do meu trabalho, a forma que está para a questão de fama. Gente, vocês vão ser cobrados. Sim, faz tudo por aparecer. E cuidado, porque Saturno está aí. Saturno está aí e vai te cobrar, o espiritual está aí, vai te cobrar também, porque nós somos, a gente vai ter toda essa regência, que você está vendo aí, e eles vão estar no pé da gente. E eles vão estar no pé. Médio, então, nem se fala. Médio vai ter que entrar na linha, na linha correta. Você vai fazer isso, vai fazer isso, isso aqui, tem que ser muito, é um alerta que eu dou a todos eles que participam do seu canal e que não participam. Gente, vamos olhar a espiritualidade por outro ângulo. Vamos deixar o materialismo de lado e vamos partir para uma coisa que vai engrandecer a sua alma, a minha alma, o todo o planeta. porque nesse momento a gente precisa se unir, mas eu sempre digo, nas nossas conversas, cada um está no seu processo, cada um vai ser chamado, cada um vai ter seu chamado realmente para poder ver que está no caminho, que não está no caminho correto. E a gente também não pode fazer júdios de valor desde quando é o propósito daquela pessoa, do outro. Cada um tem quais as suas escolhas. Eu quero fazer fama, quer estar aí, quer estar aparecendo. E muitos, o que eu fico muito sentindo é que muitos têm realmente a mediunidade. Mas trabalha da forma errada, né? Mas está colocando uma outra coisa no lugar, sabe? A fama, o ego, né? Uma outra coisa, gente. A gente precisa trabalhar o espiritual em cima de qualquer coisa. Porque eu, como médium, entendo, pela minha experiência de quase 40 anos, que você tem que colocar seu espiritual em primeiro lugar. Para que as outras coisas venham a acontecer na sua vida. Sim. Porque se você não tiver a espiritualidade certa, correta, você também muito correta com ela, você pode até ganhar dinheiro, mas esse dinheiro vai, retorna em outro, sabe? Ele vai para outros fins, que não é aquele da prosperidade. Quando eu falo prosperidade, André, é prosperidade em geral, prosperidade de saúde, de amigos, de tudo, sabe? De família harmonizada. Aí você começa a ver por trás de tudo isso, tudo uma desarmonia. Se você está desarmonioso, como é que você vai cuidar do outro? É. Se você está falso com a espiritualidade, com você, você está bem para poder atender outra pessoa? Será que vai ser válido você estar bem para atender outro? Eu acho que... Me desculpe, desabafa, porque eu tenho... Além de eu estar, assim, olhando pela minha classe profissional, eu também preciso falar sobre a espiritualidade, que eu acredito ser a mais correta, não que eu seja a santa, mas eu procuro me melhorar cada dia, estar mais assim, seguindo os passos corretos da minha espiritualidade, do que eles me passam. E por isso, André, eu tenho a credibilidade de ter esses acertos, de atender as pessoas e elas terem um caminho de luz, de coisas assim que eu falo verdadeiramente. então, se por acaso cada um está no seu processo, vamos tentar esse ano 2024 acertar o caminho, procurar o equilíbrio, procurar o caminho do meio, onde eu quero... Será que isso realmente está me prejudicando? Vê se prejudicou sua vida, vê o que é que você pode fazer, porque eu acho que todos nós merecemos a chance de recomeçar. Então, eu acho que está na hora da gente começar a colocar o pé no chão. É difícil, às vezes, é porque o ego pega mesmo. O ego, cada vez mais, você quer fama, você quer sucesso, mas eu acho que você tem que dar uma segurada porque você precisa, esse ano 2024, ser uma pessoa mais correta com você, com o outro e com o planeta todo. Uma hora a conta chega, uma hora a cobrança vem e aí pode ser tarde demais. Então, sempre agir da melhor forma, principalmente quem lida com a espiritualidade, ser pessoas sérias. É, e esse ano de 2024, André, é um ano da gente se curar também. Se curar. Ele vai dar toda a oportunidade de você cicatrizar e de você ver novas oportunidades. Basta você estar alinhado. Está aí, então, vocês configuram as previsões, as informações trazidas pela Médio Paranormal Atanha Macedo. Lembrando que o contato dela para quem quiser fazer uma consulta, é só entrar em contato no número que está aparecendo, que apareceu aí enquanto ela estava falando e sigam ela no Instagram arroba Tania Macedo underline 11. Vou ficando por aqui, volto daqui a pouquinho com mais um vídeo inédito sobre um outro assunto. Para você não perder, só ficar ligado aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações, dá seu like, deixa seu comentário aqui, me segue lá no Instagram arroba André Pontes, esse aí que está na tela. sigam também o arroba colunadatv e acesse o nosso site colunadatv.com tem outras informações. Volto já já com mais um vídeo inédito aí para vocês, hein? Fiquem ligados aqui para não perder. Até já!